Pra você, meu amigo, olha aqui, ó que nessa, você vai perder o Black Friday, aqui na Jampa Motos, é câmera demais aqui, anda a pé porque quer, falta de, vai cair, falta, vai cair, é não? Vai aqui, ó, eu tô subindo aqui igual o Zorro, falta de moto lá na Jampa Motos com zero de entrada, condições imperdíveis, ó essa linda aqui, ó, 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 tem também, ó, essa daqui, ó, a Cross, ó, a Cross, essa daqui, ó, essa daqui, ó, tudo, essa azulzinha aqui que você tá vendo, essa linda aí, ó, apenas 14.709. Era 14.790 hoje, 13.499, tá? Você vai comprar também com zero de entrada, nenhum realzinho de entrada e a venda facilitada aqui na Jampa Motos. Onde é que fica? Onde eu acho a Jampa Motos? São duas lojas em João Pessoa, aqui ao lado, em frente do Liceu Paraibano, na principal, você vai encontrar a Jampa Motos, anda a pé porque quer, aqui, ó, falta de moto na Jampa Motos, zero de entrada, condição, até hoje e amanhã, lá na Jampa Motos, aqui não é. Aqui em João Pessoa, você vai encontrar a Jampa Motos em frente do Liceu Paraibano, também lá em Mangabeira, Guarabira, a mesma coisa aí, Guarabira, vamos aproveitar, olha aqui, ó, gosta de rojão, olha aí, ó, e tem toda a linha de acessórios também lá em Campina Grande, Guarabira, Mangabeira, no céu, olha aqui, ó, tem o baú, já tem o encaixe, ou seja, o suporte, você já pode sair de lá, ela instalado, tá? Entra em contato agora com a Jampa Motos, a sua concessionária, Yamaha, é onde você faz um negócio seguro, porque lá na Jampa, você compra e amarra o negócio, compra, aí amarra, tá aqui, ó, tamo junto, ó, rapidinho aí, ó, ei, qualquer dia eu caio aqui, bichona danada, olha, pensa numa bichona, eu tô falando é dessa, não é dessa bichona aqui, não é dessa bichona aqui. E aí